Fiscais do INSS de Brasília e Cuiabá estiveram em sorriso na manhã de hoje para vistoriar a obra da sede da Previdência Social do município. Do lado de fora, a impressão é que já está quase tudo pronto, mas quando se observa a parte de dentro do prédio, percebe-se que ainda há muito trabalho a se fazer. Até mesmo eu dei o exemplo, se vocês visitarem a cidade vizinha de vocês, vocês estão com o material, é o mesmo modelo de construção lá em Lucas do Rio Verde. Vocês vão observar divisórias, separando os ambientes de perícia médica, atendimento ao público. Todo o mobiliário é fornecido pelo INSS. Quando as divisórias estiverem prontas, forro, as instalações também seriam instaladas. Portanto, dessa forma, a obra ainda não está pronta. O objetivo da visita dos fiscais é observar o que falta ser feito no interior do prédio e, a partir disso, realizar uma nova licitação para que a obra possa ser retomada. Estima-se que 70% da obra, avaliada em pouco mais de R$ 1.150.000,00, estejam prontos. Do valor total, foram pagos somente o equivalente àquilo que foi feito até o mês em que se encerrava o contrato, ou seja, em novembro de 2013. A quantia exata não foi informada. Mas o que acontece é que, em 2014, a construtora teria trabalhado na obra, mas, como não havia mais contrato, o dinheiro antes destinado para a finalização da construção voltou para os cofres do INSS e passou a ser usado em outros fins. O problema é que a empresa tem cobrado do INSS os serviços prestados no período em que trabalhou sem contrato, mas isso, segundo os analistas do Seguro Social, é ilegal. A empresa executou fora do contrato, o contrato acabou em dezembro de 2013. Ela parou a obra em meados de 2014. Essa execução o INSS não paga. Por quê? Nós não temos previsão legal, isso é ilegal. Ela executou até mesmo a revelia da fiscalização. Tinha já um certo atraso. Aí, diante disso, ela solicitou um aditivo de prazo e, por motivos que não dá para precisar aqui, até mudança de gerência e vários outros aspectos, não houve o julgamento desse pedido e a obra foi extinta. O contrato ultrapassou o limite do contrato. Aí, teve-se reuniões lá na gerência, inclusive porque ela tinha material aqui, algum serviço ela queria terminar ainda para ter um montante, para, eventualmente, discutir uma continuidade ou não da obra. E foram feitas essas medições desses serviços levantados ainda um comecinho até de janeiro. Aí, já ultrapassado o limite, ainda faltando muito serviço a ser feito, a obra, por parte do INSS, não foi mais levada a cabo. Mas a empresa ainda continuou e fez alguns outros serviços ainda. Agora, para retomar a obra, foi necessário abrir um novo processo no ano passado. O processo de retomada de obra, o INSS já iniciou o ano passado, no valor aproximado de 400 mil, de 400 a 500 mil, para se concluir. Nós vamos iniciar um processo licitatório novo. Para quê? Para a gente contratar uma nova empresa. Pode ser que essa mesma empresa ganhe. Ela tem os direitos dela participar. Mas é um novo contrato. Tendo um novo contrato, nós iniciaremos. Ainda não há prazo para que a obra possa ser retomada e nem finalizada.